Do nada, ele criou tudo, do nada, ele criou tudo, ele tudo contém, mas em nada pode ser contínuo. Ele não cabe numa coleção de livros e nem se amolda ao pensamento coletivo. Ele é o que é, desde sempre para sempre. Então, porque eu me preocupo, então, porque eu me preocupo. Confiarei no meu Rei, meu Pai que está no céu, Deus vivo. E não tem essa de ser afligido, pensando no que vai acontecer comigo. Ele será o que será, e sabe o que vai ser de mim. Do nada é o tempo da minha vida Comparado a Deus Todo homem é um sopro Não se focar com coisas dessa vida Viver o que Jesus diz e não se finga Os tesouros no céu Esses ajuntarei Não se focar com coisas da minha vida Comparado a Deus Todo homem é um sopro